Começando então nossa segunda parte com Marina Vieira, Iniciativa Verde, eu vou trazer o vídeo de novo da Iniciativa Verde para ela começar a comentar daqui a pouco e falar dessa área especial que é a Serra da Mantiqueira, que é muito linda. Estamos voltando aos poucos, Serra da Mantiqueira, que tem aliás, nossa gente, são municípios lindíssimos, lindos, 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 vocês tem que conhecer quem puder, deixa eu trazer aqui. E vamos lá, vamos continuar o nosso papo e falar mais um pouco da Serra da Mantiqueira da Mata Atlântica, esse bioma tão ameaçado. Marina, então eu vou trazer de volta aqui o vídeo e você explicar um pouquinho. Então, esse vídeo é sobre o programa Carbon Free na Mantiqueira, né? A Mantiqueira é uma cadeia montanhosa que pega aí os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ela abriga bacias hidrográficas importantíssimas aqui para a região sudeste. Como eu citei na outra parte, né, ela integra a bacia do Rio Jaguari, que vai abastecer o sistema Cantareira, leva água para 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Também está ligado ao abastecimento de furnas, né, da geração de energia elétrica para Minas Gerais. E é uma região onde a gente atua, né, a gente entrou ali numa parceria com a cidade e a Prefeitura de Extrema, que tem um projeto conservador das águas. Ele tem a mesma idade, mais ou menos, da Iniciativa Verde. Começou, ah, o Paulinho é o secretário de meio ambiente que está aparecendo no vídeo aí agora. Eles começaram com o projeto de pagamento por serviço ambiental, que é um conceito de que o produtor rural que tem a área preservada na sua propriedade, essa área preservada, ela está prestando um serviço ambiental para a sociedade, de manutenção do clima, da chuva, do manancial de água, e então ele recebe por isso, para manter essa floresta em pé ali na área dele. Foi um projeto pioneiro, e ele foi evoluindo, foi criando parcerias e aumentando, foi uma política pública muito bem estruturada, que sobreviveu à mudança de gestão, e hoje tem uma equipe enorme, fixa, que trabalha, e a gente lá na Iniciativa brinca que é a máquina de fazer floresta lá extrema. Eles evoluíram em técnica, assim, lindamente, antes eles plantavam, assim, iam lá, começou com, sei lá, um fusquinha, o Paulinho gosta de contar essa história também, e hoje tem caminhonete, eles vão no topo de morro, tem essa maquininha que vai aparecer uma hora no vídeo aqui, que você abre a cova, né, o berço para colocar a muda, coloca o hidrogel, que é para que a muda tenha água ali, mesmo que não chova, né, ele absorve água, ele mantém água ali, e a muda cai sem que o trabalhador precise agachar para colocar a muda no chão, né, então também eles inovaram e melhoraram até, assim, na questão do trabalho, da restauração no conforto para os trabalhadores. Essa cena aí que é da máquina. E extrema, ela criou já mecanismos próprios para financiar a restauração, eles, até uma área, assim, que a Iniciativa agora a gente continua sendo parceiro, mas a gente está tentando levar essa experiência de extrema para outras cidades da região que não tem uma realidade tão favorável quanto extrema, que extrema é uma cidade, um município rico, né, tem mais dinheiro do que a média ali em volta. E essa experiência do conservador das águas gerou o plano conservador da Mantiqueira, que é um plano que agora já está abrangendo mais de 400 cidades ali na região da serra, de influência da serra, de levar esses mecanismos, esses arranjos governamentais, né, e com outras parcerias envolvendo vários setores para a restauração florestal. Então a gente está atuando ali em outras cidades, envolvendo ONGs locais, prefeituras locais, Instituto Federal de Minas Gerais, envolvendo instituições de ensino, outras ONGs, porque a gente também, né, sempre trabalha em rede para garantir que o projeto ande depois, né, com as próprias pernas e fomente essa economia verde que a gente quer ver em todos os lugares do Brasil. Que projeto lindo, hein? Quantos vocês são dentro da empresa, empregados diretamente, e quantos vocês são fora da empresa, indiretamente, assim, que vocês contratam, terceirizando-se mesmo, não sei se é para plantar, quando vocês precisam plantar muitas árvores de uma vez, vocês acabam contratando alguém de fora, como é que funciona? A equipe da iniciativa mesmo é menos de 20 pessoas, tem engenheiros agrônomos, engenheiro florestal, biólogo, eu sou jornalista, mas o plantio, a gente tem uma equipe fixa que faz o plantio no Vale do Ribeira, é uma região no sul do estado de São Paulo, divisa com o Paraná ali, que tem uma área muito grande de Mata Atlântica preservada, mas a maioria dos projetos a gente faz em parceria, terceiriza esse serviço de plantio. Eu não sei de cabeça quantos funcionários terceirizados ou de parceiros a gente envolve, mas em extrema tem a equipe própria da prefeitura, ali na Serra da Mantiqueira a gente trabalha com uma outra ONG, chama Os Dispersores, eles têm uma equipe de umas cinco pessoas que estão trabalhando com a gente, em Piracicaba a gente tem parceria com uma outra ONG também, o Instituto Proterra, são muitas parcerias, dependendo de cada projeto a gente envolve parceiros. A gente tem um projeto na Amazônia também, mas é pequeno, a maior parte da atuação é aqui, porque é mais próxima da sede, a gente consegue monitorar, visitar a área com frequência, mas a gente tem um projeto na Amazônia, em parceria com o IPAM, que é de plantio de agrofloresta, lá em assentamentos rurais, em volta de Altamira. Então, isso é legal, Daniel, eu perguntei porque mostra também que o trabalho de vocês também gera emprego pra caramba, e isso é importante que seja dito, assim, pra quem quiser também, porque o que importa é essa mudança de consciência nossa, de que não pode pensar na compensação de carbono só pensando no dinheiro, você tem que pensar que realmente não é tão custoso, mas tem gente que pensa. Estou falando assim de uma forma tentando ser o mais popular possível, porque o que a gente tem que olhar é pro planeta. Não adianta mais a gente entender, assim, que a gente tem que levar a mesma vida de antes. A gente precisa compensar, sim, em maior ou maior escala, a gente precisa compensar, sim. A gente precisa entender que a gente tem que trabalhar com projetos que tenham uma consciência social pra gente formar um mundo socialmente mais justo. Então, o investimento também no mercado de carbono, claro que a ação de vocês é voluntária, mas acaba sendo... O resultado é a compensação de carbono através do plantio de árvores. Você também, por outro lado, está estimulando o trabalhador rural, o trabalhador local, as ONGs, que tudo isso reflete o ativismo ambiental. Então, essa conscientização, ela é a base de tudo. É a gente entender que a gente não pode mais levar a mesma vida. Todo mundo tem alguma coisa daquelas que a gente consome porque gosta. Algumas vezes no mês que a gente pode deixar de lado pra poder plantar duas, três árvores por mês, pra poder compensar, somar e depois, no fim do ano, compensar os carbonos anuais, que é como eu gosto de fazer também. Então, acho que é importante também falar dessa maneira. E esse vídeo é ótimo ver porque é uma transparência de seriedade com relação ao projeto de vocês. O colega aqui, parceiro nosso lá em Piracicaba, comentou aqui que são 26 em Piracicaba. É apenas uma das áreas de plantio. São 26 pessoas trabalhando. A gente tem também, a gente inova em técnicas de restauração também. E pensando nessa coisa da economia verde, geração de emprego, uma técnica que tem se evidenciado ultimamente, é o de semeadura direta, né? Ou a muvuca. Que é, ao invés de você plantar com mudas, né? Como é a imagem clássica até desse vídeo, você planta, você joga uma bomba de sementes diversas ali numa área. Ah, você tem aí o Caminhos da Semente? Essa eu não consegui plantar porque foi do Projeto Arpa que eu apresentei. É a minha muvuca. Isso aqui é uma muvuca. São várias sementes, né, Marina? Desculpa. É. Eu tenho um desse também do Caminhos da Semente, mas está na minha casa em São Paulo. Eu estou no interior aqui. E a muvuca é muito legal porque ela depende da economia da floresta em pé, né? As sementes, elas vêm de redes coletoras de sementes. Geralmente são comunidades tradicionais, que moram em unidades de conservação, que convivem com a floresta. E é uma maneira de gerar renda, né? Elas coletam e vendem essas sementes para a restauração, mantendo a floresta em pé e ainda fazendo o trabalho de levantar outras florestas, né? Então, é esse tipo de conexão que a gente busca fazer e a gente tem visto crescer, assim. E é esse tipo de coisa que dá um propósito e sentido para o trabalho que a gente faz, né? Quando a gente vê todas essas notícias desanimadoras e parece que é invencível, né? É esse trabalhinho que a gente vai conhecendo cada pessoa que é afetada por esse trabalho ali, que é beneficiada por isso, que é impactada por aquilo. Tem que pensar nessa escala humana, né? Para a gente continuar e não perder a esperança aí. Exatamente isso que você falou agora. Cara, eu acho tão lindo falar desse assunto, assim. Ainda mais hoje, assim, que hoje é o dia mundial do meio ambiente. Embora eu ache que a gente, por um lado, a gente não tem muito o que comemorar, por outro, a gente pode se manter otimista. porque se a gente viu na primeira parte Antônio Nobre falando que a gente tem que formar uma frente com outras palavras e plantar bilhões de árvores, a gente consegue ser otimista através do trabalho de vocês, da Iniciativa Verde, os programas que vocês têm e que realmente planta com segurança e com a manutenção, uma garantia de manutenção. Ou seja, as árvores vão crescer. É muito mais seguro, inclusive, fazer dessa forma do que até mesmo se você tiver uma terra aí ou uma terra privada de alguém e queira fazer por sua conta. Porque tem técnicas, como a gente já falou, para isso. Tem cuidados que tem que ter semanalmente, alguns casos diariamente, principalmente quando a muda é muito nova. Então, é um trabalho lindo. Eu não sei se vocês foram os pioneiros no Brasil, mas vocês são dos mais antigos no Brasil. É, foi o primeiro programa de compensação com restauração florestal no Brasil. Pronto. Olha aí. Eu acho que você já tinha falado sobre isso, inclusive. Mas é... Foi o primeiro, acho que eu não citei essa parte. não sei se eu... Enfim, de toda forma, repetir é importante e é interessante a gente estar trazendo isso no dia de hoje. É o conteúdo mais relevante para o dia de hoje. É a gente entender o que a gente está fazendo com o nosso patrimônio real, que são as florestas, que refletem diretamente na nossa vida e, ao mesmo tempo, entender que existe hoje possibilidades de compensação de carbono para os nossos impactos profissionais, pessoais, como pessoa física ou como pessoa jurídica. A Manu está perguntando aqui, está falando, Marina, você sabe dizer como estamos em relação à meta do IPCC que prevê neutralizar as emissões de 2050? Então, tem uma conversa agora rolando do efeito da pandemia nesse saldo de carbono mundial. Antes da pandemia, ano passado, a gente sabia que teria mais ou menos oito anos emitindo no ritmo que a gente estava emitindo, a gente teria oito anos para atingir o nosso teto de carbono, no nosso saldo ali. Agora, com a pandemia, apesar do Brasil ter aquele caso especial de que a gente provavelmente vai aumentar as emissões, numa escala mundial, a gente está prevendo, o Carbon Brief, que é uma ONG que reúne esses estudos e faz essas estimativas, ele estima que haja uma redução de 6% nas emissões totais de gases de efeito estufa esse ano por conta da pandemia. E isso seria um recorde de queda, nunca, na história, desde que a gente começou a medir, a gente teve uma queda tão grande assim. Mas eu sou muito resistente em considerar isso realmente uma vitória do movimento ambientalista, do combate à mudança climática. Primeiro, pelo custo humano, não dá para a gente considerar uma vitória, uma pandemia que já matou milhares de pessoas no mundo, continua matando e causou tantos outros efeitos, que a gente ainda vai ficar um tempo aí lidando com eles, mas também porque é uma situação de não normalidade, a gente não mudou de fato o nosso modo de viver, a gente só parou porque era necessário parar, né? Mas então a esperança agora é que a gente, como vai haver um esforço de todos os governos no mundo para recuperar a economia depois do impacto da pandemia, que esses incentivos, que essa recuperação, ela seja pela via sustentável, que se leve em consideração à sustentabilidade da atividade econômica. Então a gente enxerga como é uma oportunidade aí de redirecionar e de produzir de uma maneira diferente, né? E tentar atingir essa meta, né? É, sem dúvida nenhuma. E a sustentabilidade é o nosso passo, né? Nós não somos indígenas que têm uma relação fecunda com o meio ambiente que não impacta, que eu estava batendo um papo um dia desse com o Ailton Krenak e ele estava falando isso, cara, eu não sei muito bem a sustentabilidade, assim, se eu defendo totalmente, porque o que nós defendemos como indígenas é justamente o... essa relação de coexistência com o meio ambiente, né? O que para ele, no lugar de fala dele, eu não gosto muito desse termo, mas assim, não sei dizer de outra maneira, mas faz todo sentido. O grande problema é que nós, brancos, privilegiados ou pertencentes a uma sociedade que consome o tempo inteiro, que essa é a nossa verdade, a gente consome o tempo inteiro, a gente precisa entender que a sustentabilidade é o passo lindo, foi o viés altruísta com relação ao meio ambiente e tudo que se refere ao social, ou seja, o socioambiental, foi o viés que a gente encontrou como salvação para o nosso aspecto de vida, que ele é completamente degradador. Então, a sustentabilidade, o Al Gore fala muito sobre isso, ele fala do capitalismo sustentável, porque, por um lado, ele diz, cara, eu sou pessimista com relação à mudança do capitalismo. Isso aí pode até acontecer um dia, mas são léguas de distância pela frente para a gente chegar ali, são eras de muitas quedas e problemas climáticos para que a gente aprenda, a gente vai evoluir muito com essa crise agora, mas é através de crise, uma crise atrás da outra que a gente consegue mudar consideravelmente, mas hoje é difícil, mas uma coisa que é possível é a gente ter o capitalismo sustentável, que a gente consiga entender que a matéria-prima não pode só sair, ela tem que voltar, que a gente tem que consumir, mas que a gente tem que devolver e por aí vai. Então, esse livro, aliás, eu recomendo para quem quiser ler, é uma bíblia, isso é grosso para caramba, do Al Gore, ele escreveu, se eu não me engano, em 2012 e ele fala justamente desse momento que nós estamos agora, ele chama O Futuro. Fica a dica aí para quem quiser ler. Enfim, é muito papo bom, muito papo bom. Até pelo pelo viés, assim, capitalista, considerando o sistema econômico atual, é necessário enfrentar a crise climática porque ela vai custar muito caro, isso já foi estimado pelo Fórum Econômico Mundial há anos, nos últimos anos, tem chamado atenção para isso, né, não à toa, porque a gente já sabe os custos de não enfrentar essa crise, só vai aumentando, cada ano que a gente não enfrenta essa crise e a conta vai aumentando, assim. Então, e não só a conta de não lidar vai aumentando, mas existe realmente uma oportunidade de gerar uma economia diferente, né, a gente vê o caso do açaí na Amazônia, que é uma que o Antônio Nobre vive falando, né, acho que é o Carlos Nobre, eu confundo às vezes os irmãos, mas a questão da economia da floresta, da Amazônia 4.0, o açaí é apenas um produto da biodiversidade brasileira, da Amazônia, da floresta em pé, e ele já é um sucesso, né, então, se imagina, a floresta que tem uma das biodiversidades mais ricas do mundo, o quanto pode ser feito ali, né, de estudo, de pesquisa, de genética, remédio, cosmético, tudo em harmonia com a floresta, sem afetar as funções ecossistêmicas, sem precisar destruir, um não é inimigo do outro, assim, a gente não precisa escolher entre economia e desenvolvimento e melhorar as condições de vida para as pessoas e ter sustentabilidade, ter um meio ambiente preservado para a geração atual e para as futuras. Não, e você falou agora há pouco do de gelo das geleiras, você falou do aumento do nível dos oceanos por conta das geleiras, você falou das enchentes, você falou da escassez de água que a gente vai enfrentar, que já tivemos uma crise em 2015 aí no sudeste, e tudo isso é o reflexo justamente da mudança climática, porque é isso que acontece com a mudança climática, são extremos o tempo todo, né, inclusive essas alternações de temperaturas de temperaturas drásticas, um inverno muito rigoroso, o verão mais rigoroso ainda e com isso o aumento da temperatura terrestre, gerando esse, o efeito estufa, né, eu vou botar uns gráficos aqui para você comentar eles, antes eu vou jogar essa imagem aqui para a gente pelo menos falar de uma coisa boa, que é essa coisa da poluição, que é o mesmo ângulo, né, é melhor você explicar isso aí, inclusive. É, essa é uma imagem que é antes e depois da pandemia do isolamento, né, eu acho, eu pessoalmente, eu senti durante esse isolamento uma janela, assim, do mundo que a gente poderia ter, né, se a gente escolhesse isso, né, que viesse por escolha e não por obrigação e não com esse custo humano tão alto e que não vale a pena, né, não vale a pena a gente ter mortes humanas para ter essa diminuição na poluição, a gente tem que ter a diminuição com todo mundo vivo e saudável, mas isso é uma coisa que as pessoas puderam ver fisicamente, né, acho que a gente fica tão acostumado com a poluição e com a degradação que parece natural, parece o único jeito de viver nesse mundo e aí quando a gente foi forçado a parar, né, a gente viu o que poderia ser, né, até virou meme, né, a natureza voltando, animais podendo retornar para alguns lugares, alguns eram falsos, enfim, mas é fato que a diminuição da atividade humana permitiu que as qualidades, que a qualidade do ar, a qualidade da água voltassem, né, e isso mostra também uma resiliência da natureza muito alta, né, se a gente der a chance para ela voltar, ela vai voltar, assim, a gente pode fazer essa escolha e ver que vai ser rápido o retorno, né. Inclusive, tem um portal que eu super indico nesse momento aqui do Instagram, que chama um perfil, né, que chama, é, a gente vai falar Iniciativa Verde, você vê como é que está, que chama Ideologia Coletiva, não sei se você segue eles, Marília. Não conheço. Eles trazem diariamente as informações do que está acontecendo com o planeta nesse momento da pandemia. É muito legal, Ideologia Coletiva. E eles, eu estava vendo essa semana justamente esse conteúdo que você está falando agora e o tanto que está mudando no planeta esse isolamento social nosso, principalmente com relação à poluição, ao ar, mas, por exemplo, tem de tudo. ó, o Juninho está falando aqui que é incrível, é incrível, é muito legal. Como informação, como nova educação, é incrível. Ele mostra, por exemplo, que tiveram cidades na China, por exemplo, que tinham uma tradição milenar de consumir cães e agora, graças à pandemia, a cidade parou de consumir os cães e animais domésticos, gatos e cães. Na sequência, uma outra cidade da China fez o mesmo. Os estudiosos, cientistas, né, especialistas no oceano, em tudo que se refere aos recursos marítimos também, comentando que se continuasse do jeito que está, o oceano em 25 anos regeneraria 25% dele, por si só. Só pela natureza existir. Isso me lembra uma frase que eu já falei algumas vezes aqui, inclusive, nessa série que a gente está para rodar, a sustentável leveza do ser, a gente tem o Paulo Maluí, que ele tem algumas RPPNs aqui no Cerrado, ele é incrível, e ele fala, cara, a melhor coisa que a gente pode fazer para a natureza é nada. Ela já está lá, ela já existe, a gente não faz nada para ela. A gente está tendo esse exemplo claro agora. No momento que a gente se isola, a gente está vendo que ficar em casa não é tão ruim quanto a gente pensa. Claro que está acontecendo fora uma pandemia seríssima em comunidades mais desfavorecidas e é muito séria a crise, gera muita morte para quem tem menos condições, porque para a gente é fácil estar aqui hoje falando sobre esse conteúdo, mas embora isso está acontecendo, esteja acontecendo, a gente vive um momento mágico, um momento de renascimento, um momento em que a gente, nós que somos os grandes representantes desses colonizadores do mundo branco, a gente precisa entender que quem constrói essa destruição de certa maneira somos nós com os nossos hábitos e que isso precisa mudar. Mas essa foto é super legal, com a sua explicação melhor ainda, e a gente tem esse gráfico aqui também. É, esse aí é bem chocante, né? Tiveram várias imagens no mundo de montanhas que as pessoas não conseguiam ver por causa da poluição e é chocante o quanto a gente se acostuma com isso, né? Tem a poluição sonora também, que é uma poluição ambiental que a gente quase não considera nas cidades, mas que também tem efeitos na saúde, né? eu espero que a gente veja isso, né? E queira isso numa situação de normalidade, né? Sem a doença, que a gente seja assim por escolha mesmo. Essa foto, essas duas fotos de satélite, você sabe quando que elas foram feitas, Manu? É janeiro de 2020 e fevereiro de 2020 na China, que foi o pico. É que a minha cara feia tá tampando aqui do lado direito, que é o menos poluído justamente, né? Em um mês uma mudança considerável, né? É. A gente tem esse gráfico também. É, esse aí é daquele segue que eu comentei, o sistema de estimativas de emissões de gases no Brasil. tá um pouco difícil de enxergar, mas nessa bolinha que tem o centro vermelho são as emissões e a parte verde, que ali é 44%, representa a mudança no uso da terra. Que no caso do Brasil a maior parte é conversão de floresta pra alguma outra coisa que não seja floresta, né? Desmatamento, em outras palavras. E agora, assim, voltando um pouco ali pra Amazônia, porque a gente falou de poluição e tá falando de desmatamento e você colocou tão bem na primeira parte que o desmatamento e as emissões, né? Elas são muito nocivas. A gente vai chegar mesmo com a quarentena, com a COVID-19, a gente vai chegar no fim desse ano possivelmente com uma emissão ainda maior que o ano passado. e a gente vem... A gente tá vendo isso acontecer com a Amazônia. Essa é uma foto, inclusive, de agora e ela mostra ali um canal, né? Que é aquela estrada vicinal que eles chamam lá. Você vê que ela tá entrando num lugar completamente intocado. Ela tá num bloco, assim, de Amazônia. Ali são árvores e mais árvores de lei. A gente tem algumas imagens recentes aqui do desmatamento na Amazônia. Eu tenho umas apreensões também, mas que eu não vou trazer agora porque eu quero trazer esse vídeo aqui pra gente falar também um pouco mais do desmatamento que é também da Amazônia Sociedade Anônima, Amazônia S.A., produzido pelo Estevam Ceavata, parceiro de vocês, inclusive. E relembrar, assim, também que a gente vive na Amazônia hoje um momento drástico com relação aos rios também. Porque esse ano foi comprovado, enfim, além do desmatamento ilegal, o momento é dos madeireiros com relação ao que que tá sendo mais nocivo. Nesse momento, agora, os madeireiros estão sendo a chave do negócio. Porém, dentro desse desmatamento tem o garimpo que a gente não pode esquecer numa data dessa começa de hoje, né? e que tá acontecendo uma coisa seríssima, assim, porque hoje, hoje não, mas agora, esse mês, foi comprovado que a bacia amazônica inteira do Rio Negro, ela tá contaminada pelo mercúrio. Então, por exemplo, a pessoa que tá lá no alto Rio Negro e pesca um peixe ali, acha que tá sendo, nossa, né? Um peixe pescado aqui puro, que isso é a base da alimentação das comunidades ribeirinhas, dos indígenas isolados, e etc. Alguns deles que mal sabem que tá tendo garimpo lá em cima, porque ainda tem comunidades indígenas da Amazônia que desconhecem a ação humana, né? Que ainda falam o seu idioma, né? Tá lá comendo um peixe contaminado por conta do excesso de mercúrio que tem na Amazônia. Ou seja, a Amazônia vive hoje um momento realmente drástico. É uma situação muito complexa. e a gente tem parte nisso também. Tem uma frase que fala, não sei quem foi que falou, qual ambientalista na Amazônia que falou assim, você quer salvar a Amazônia e quer salvar a Mata Atlântica? Você quer salvar? Comece na sua casa. Porque já é provado que 70%, aproximadamente, 70% da madeira que chega nas grandes cidades é ilegal. Então, a gente tá falando de consumo consciente, dentro desse consumo consciente eu adequo a compensação de carbono, o trabalho que vocês fazem que é um dos consumos que eu acho que a gente tem que se aproximar mais, começar a entender melhor e começar a praticá-lo. A gente tem também a porta da sua casa de madeira, do que ela é feita e de onde ela vem. E por aí vai. Vou deixar você, fala você um pouco também com relação a isso que às vezes eu falo demais, perdão. Imagina. A Amazônia não é muito a minha área de especialidade, mas a gente sabe um pouco pelo trabalho dos parceiros. Essa questão da madeira tem um trabalho muito importante do Imaflora, que é uma ONG também brasileira. Ela trabalha em parceria com a FSC, que é uma fundação mundial para certificação de madeira. Madeira sustentável, de onde ela veio. então sempre procurar o selo FSC na madeira que você compra já é um caminho para garantir que seja legal. Mas existe toda uma movimentação de diversas ONGs e de políticos também que estão do lado de defesa da floresta de aumentar a fiscalização e rastrear essa cadeia. É difícil rastrear a cadeia. A Amazônia é essa coisa gigantesca. São várias. E principalmente que é essa cadeia de atividades ilegais. A invasão da terra, o garimpo ou às vezes o desmatamento, tira madeira, coloca gado, tudo isso como está passando aqui agora nesse momento na tela, é o processo da grilagem. E é realmente um crime organizado. tem que ser combatido por todos os aparatos do Estado brasileiro com o apoio da sociedade civil, porque é um problemão para a gente enfrentar. Inclusive, aproveitando que a gente está vendo essas imagens, acho importante dizer que apenas por 24 horas, quem quiser ver um filme hoje, hoje, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que possa, que faça o esforço para assistir hoje, porque só tem hoje. ele está liberado por 24 horas pelo Estevam Ceavata, o filme Amazônia Sociedade Anônima. Eu não tenho link aqui agora, mas também não é tão difícil, quem quiser escrever para mim no direct, mande para mim que eu passo. Você me passou hoje mais cedo, inclusive, né, Marina? Eu já vi a série, essas imagens eu trouxe, eu tenho guardadas há um bom tempo, e fica a dica para o dia de hoje. É extremamente instrutivo, é real, super importante, ao mesmo tempo atual, porque essa realidade da Amazônia, ela existe, ela não muda, não tem jeito. Quando o Antônio Nobre fala que a Amazônia está virando uma usina de gás, é justamente por isso, né? Queira ou não, a gente, quando a gente coloca um quilo de carne numa geladeira nossa, a gente está botando também 30 litros de água, individualmente falando. São 51% do consumo da água do planeta, a agricultura animal e a pecuária na Amazônia. Então, eu acho que por essa e por outros, inclusive aquela pessoa que apareceu ali agora, é uma mulher incrível, ela é conhecida lá como The Blonde Devil, eu conheci ela em Santarém, os madeireiros morrem de medo dela, ela é uma coordenadora do IBAMA, era, né? Na verdade, que o IBAMA agora, eu não sei como é que ela está. Isso tudo está um pouco no meu, isso tudo não, mas boa parte disso está no meu projeto no Terra de Cegos, inclusive, eu tenho uma personagem inspirada nela. Enfim, só vi a cara dela ali, lembrei, grande, maravilhosa. E aqui tem uma pessoa perguntando, eu queria que ela explicasse um pouco melhor o que ela quis perguntar, que é a Luana perguntando, como faz para patrocinar a Iniciativa Verde? Eu não sei se ela quer destinar um recurso para que vocês trabalhem de uma forma mais, enfim, se vocês recebem esses benefícios. a Iniciativa, atualmente, a gente tem os programas voluntários que as pessoas podem financiar. A gente não trabalha com doação direta para a Iniciativa, mas a gente tem esses dois programas, o Carbon Free e o Amigo da Floresta, para você financiar, ajudar a financiar esses projetos de restauração. a gente combina diversas fontes, restauração não é a única coisa que a Iniciativa Verde faz, a gente tem projetos, até você falou da questão do consumo de água na produção de carne, a gente tem um projeto de cálculo de pegada hídrica em parceria com a Vicunha e com o Movimento Ecoera, que a gente fez, calculou quantos litros de água são usados na confecção de uma calça jeans. Porque é isso, tem um custo ambiental em tudo que está à nossa volta. Mas aí, para patrocinar a Iniciativa, é patrocinando os nossos programas e ajudando a gente a plantar floresta. E aí, pode entrar no site, tem esses dois programas. Lembrando que o que você falou agora, a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, além do consumo de água. Então, é mais um motivo. Aliás, eu estou adorando, falando essa coisa de consumo, eu estou adorando o consumo de marcas sustentáveis, que eu sei que estão fazendo assim como eu. Por isso que eu falo que é um caminho sem volta. Porque, cara, de que adianta? A gente começa a separar lixo em casa, começa a compensar carbono, e aí você compra de uma marca que está construindo a bolsa matando o animal de uma forma predatória para caramba, ou então de uma marca que não está fazendo o trabalho também de compensação por você. A minha produtora hoje visa, por exemplo, eu alojo pessoas em hotéis, tento, que o hotel faz a sustentabilidade. Tem placa solar, tem coleta de água, enfim, a gente tenta fazer isso porque eu vou ter que assumir os consumos. Então, se o hotel já faz, eu limito meu, eu não preciso compensar aquilo que já é compensado. Tem um poço artesiano, a água vem do solo, a gente não precisa, né? Então, tudo isso é levado em consideração também para a sua vida. É muito legal quando você compra um produto e você recebe uma tag, e aquela tag tem, por exemplo, ali um bando de hortaliças para você plantar. É pouco, tudo bem, é simples, mas é legal. É uma boa prática, você compra um óculos de madeira que você sabe que o óculos está sendo, eu falo até o nome da marca, meus parceiros também, Notiluca. E por aí vai, né? E fazendo só uma, eu falei aqui 30 mil litros de água, falei errado, um quilo de carne, a Fernanda acabou de corrigir aqui, 15 mil litros de água. E tem aquela frase clássica assim também que fala, você quer fazer alguma coisa para a Amazônia também, outra coisa, além dessa coisa da comerça na sua casa, pare de comer carne. É duro ouvir isso, mas assim, a realidade é essa, tudo bem, muita gente não vai conseguir, hoje, para os dias de hoje, essa frase pode ser radical demais, mas a gente pode sim conseguir fazer um consumo também da proteína animal um pouco mais consciente e, de todas as maneiras, uma coisa que tem que parar mesmo é a soja, que além de intoxicar o nosso corpo inteiro, a maior parte da soja na Amazônia é para alimentar o gado e para a agricultura animal. É ótimo a gente ver, apesar de ser duro, a gente está vendo isso, o país está fazendo, a política pública está fazendo o que está fazendo com o nosso país, é horrível, mas, ao mesmo tempo, fechar as portas do consumo, da importação de produtos brasileiros nesse momento, porque está acabando a Amazônia, é uma coisa bonita de acontecer. E lembrando que, mesmo que a gente tenha agricultura animal e pecuária, não é mais necessário que seja derrubada uma árvore para você criar gado. Sim. A gente tem um potencial enorme de aumentar a produtividade, assim, e a questão, eu, pessoalmente, também sou a favor de diminuir o consumo de carne, eu não como, mas, eu acho que todo mundo, quem come, quem não come, tem que saber de onde vem, isso é uma consciência, é isso que a gente está comentando aqui, um jeito de pensar, de saber de onde tudo vem na sua vida, porque tudo tem uma cadeia e você precisa saber o que você está financiando, ainda mais agora que a gente tem mais informação e muitas vezes tem a opção de escolher uma coisa que tem uma cadeia correta e uma coisa que está gerando um impacto que você não quer apoiar, né? Então, é trazer esse poder, essa responsabilidade para si, né? Perfeito, é isso mesmo. Estou botando aqui o nome do documentário, até porque eu sei que isso aqui eu vou falar de novo, porque eu gosto sempre de falar a fonte, Amazônia, Sociedade Anônima, isso aí é da série, na verdade, que passava no Fantástico vários episódios e produzido pelo Estevão Seavalta e Pindorama Filmes, narração linda da Fernanda Montenegro, mandar o meu abraço aqui para o gênio maravilhoso Tardino Gondini, sanfoneiro, esse sim é um ser sustentável do sertão brasileiro, esse é demais e, cara, é isso, assim, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, se Marina quer comentar mais alguma coisa, a Jade já fez uma aí, a gente está se aproximando para os minutos finais aqui. Ela fez mais um comentário, né, porque colocar coisas no prato que não condizem com a sua ética, né, eu acho que a gente está nesse momento, assim, a iniciativa acredita nisso, faz esse chamado de que todas as pessoas e setores têm que trazer para si essa responsabilidade, né, e serem parte da solução e não do problema, né? É, completamente. E pelo menos a gente conseguir, claro, que não dá para ter uma mudança radical para muita gente, enfim, cada pessoa tem o seu avanço aí, espiritual e nessa jornada da vida e nesse espaço de aprendizado que é essa encarnação nossa, mas a gente tem que conscientizar o nosso consumo, a gente tem que conseguir diminuir ao máximo porque, pô, cara, assim, há uns dois meses atrás, quando começou, a pandemia estava começando a crescer no Brasil, a gente teve a maior importação de, a maior exportação de comboio de carne de containers de carne para a Europa da história, no meio de uma pandemia. A gente não pode fazer parte disso. Você vai para o meio do mato, ali para os calungas, você vai comer uma galinhada, é uma outra história. Você quer comprar uma carne um dia porque você come uma carne, mas, cara, você sabe qual é a procedência que você deve. E outra coisa, tenta construir dias na sua semana como o primeiro passo, reduzindo o consumo, dois, três dias eu não consumo carne. Vai ser ótimo para o seu organismo. Vai ser maravilhoso. E está aí a Fernanda, que é uma defensora, admiro muito ela, falando gado vivo. Vamos aprender com a Índia, inclusive. Mas, enfim, a gente vai ter que parar porque vai cair. Ainda tem cinco minutos. Vai cair. Marina, quero antecipadamente, enquanto as pessoas, não sei se vão fazer mais algumas perguntas, agradecer demais por esse papo nosso, apesar dos problemas técnicos iniciais. Quando a gente fizer outro, a gente marca para nove e meia. É, eu acho que era o tráfego mesmo, porque depois... Está acontecendo sempre, cara. A gente, quando deu nove e quinze, a gente voltou aqui e funcionou bem. Mas eu quero te agradecer muito, assim. Você é um doce, uma pessoa super especial que trabalha com um projeto nobre e vocês fazem um trabalho maravilhoso e quero agradecer demais a tua... A gente poder estar aqui falando hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente sobre um assunto tão relevante. Eu agradeço aqui o espaço. Parabenizo você pelo seu movimento pessoal e de influência no meio, no seu setor. É esse o mesmo caminho e que bom que a gente se encontrou aí e pode fazer esse projeto juntos e levar para mais pessoas, né? Sim. Acredito que estamos levando pelo que temos aqui e acho que a gente tem essa missão aí. Quem puder, veja hoje Amazônia Sociedade Anônima, o documentário. Vai estar só hoje, repito. O Estevam Ciavato da Pindorama Filmes. Entrem no site da Iniciativa Verde. Quem quiser conhecer Carbono Social, entre no site da Sustenível Cargo. Para todos os homens que estão aqui, façam um apelo também. Já passou a hora de aderir o Reforchi da ONU Mulheres, que não estão na linha de frente, assim, quem não está, assim, eu ainda bem estou bem próximo deles e comecei em 2017. mas falar de sustentabilidade também é estar de acordo com essa desigualdade de gênero que acontece no mundo inteiro. E aí ela, maravilhosa, Maria. Para onde deve? Para os madeireiros lá. Eu dou risada porque ela é muito triste que acontece ali, mas, enfim, também me perdi aqui já, desculpa, mas falo de novo. Tem uma pergunta aqui, onde vai estar o doc? É no Video Camp, que é uma plataforma de exibição de filmes, né? E está rolando por lá a amostra ecofalante. É uma semana especial do meio ambiente. Aí acho que esse filme vai ficar por um dia e tem outros da programação. Vale muito a pena. Pô, vale muito. E esse filme é só hoje, gente. conteúdo importa. Cara, e além de tudo é incrível, assim, como o filme mesmo, o material que ele tem, você vê que nem sente. Agora, é doloroso, mas é uma verdade que a gente precisa conhecer. Talvez, a gente perdeu na primeira hora ali, mas talvez, se eu não tivesse ido com meu pai naquela pescaria com ele de 94, com 14 anos de idade, eu não estaria aqui hoje. E muitos de nós não vamos ter essa oportunidade de visitar a Amazônia. para que o impulso na gente comece a... Então, esses documentários, eles servem também como instrução para a gente mudar um pouco o nosso hábito e para entender que a gente precisa preservar, não dá mais. Precisa compensar através de iniciativas como a Iniciativa Verde. O brasileiro, ele vai à Europa, ele vai até, sei lá, para a China, mas ele não vai para a Amazônia. Ele não visita os biomas, ele não vai para a Caatinga, que é o bioma, o único bioma exclusivamente brasileiro que a gente tem. Entrar nesse Brasil profundo, através desses trabalhos, também é uma forma da gente se sentir tocado e instruído para promover mudanças. Mais uma vez, obrigado demais, Marina. Vou deixar você finalizar. Eu que agradeço. Deixar é ótimo, acho que quem tem que finalizar é você. Não, dizer que agradeço o espaço aqui, essa conversa ótima, apesar dos probleminhas no começo. E a iniciativa está aberta, os nossos canais, tem aqui a conta no Instagram, tem o nosso e-mail de contato, contato, arroba iniciativaverde.org.br, nosso site, Twitter, Facebook, pode procurar e contatar a gente se quiser fazer projeto Carbon Free, Amigo da Floresta, tirar dúvidas, enfim, a gente tem bastante informação no site também, conhecer os outros projetos, eu só falei dos projetos de restauração aqui, a gente tem outros, e é isso, estamos abertos aqui, podem chamar. Um beijo grande, Marina, parabéns pelo trabalho de vocês, agradeço a todos e todas que estão lá com vocês, a Luana, que eu já estou trocando e-mails também, e todos vocês que levam à frente esse projeto importantíssimo, e que acho que vai crescer ainda mais nos próximos anos, e tem que crescer, é um trabalho fundamental. A gente que agradece. Um beijo grande, vou finalizar, essa live vai estar salva, quem quiser mandar para alguém, vai estar no meu IGTV, e muito em breve, acredito que no IGTV também, na Iniciativa Verde, e quando quiser fazer outra, a gente pode fazer outra, que eu acho um conteúdo super relevante, e ele, na verdade, a gente para, porque tem que parar, porque é infindável, que a gente teria muitas outras coisas para poder falar hoje. Um beijo grande mais uma vez, Marina. Um beijo. Um beijo para todo mundo, obrigado por todos que estiveram aqui com a gente.